Na escravidão de Satanás se encontra o pecador Devido a não reconhecer Jesus por seu Senhor Mas ele o quis em mim ser laços destruir Fazendo-se seu forte redentor Os servos do pecado libertou, libertou Os servos do pecado libertou, libertou Fogamos em cantar, não há que recear Pois Cristo para sempre nos livrou A nossa justificação foi feita por Jesus A redenção efetuou sofrendo sobre a cruz Sim, ele todo fez, justiça satisfez E salvos para a glória nos conduz Os servos do pecado libertou, libertou Os servos do pecado libertou, libertou Fogamos em cantar, não há que recear Pois Cristo para sempre nos livrou A destra de seu Pai no céu Jesus agora está O centro de rei ao poder em pé O centro de rei ao poder em breve empunhará Outrora padeceu, mas ele removeu Senhor do mundo inteiro reinará Os servos do pecado libertou, libertou Os servos do pecado libertou, libertou Fogamos em cantar, não há que recear Pois Cristo para sempre nos livrou Pois Cristo para sempre nos livrou Amém Amém Amém